Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer esse vídeo porque é uma pergunta recorrente Eu recebo muito essa pergunta aqui no canal, no Instagram, no Facebook Por que eu só passo férias em Paris? Eu não somente passo férias em Paris, né? Eu vou a outros países também, mas realmente desde 2012 eu tenho passado todas as minhas férias em Paris E eu vou contar a história pra vocês Se esse vídeo ficar muito longo, eu peço desculpas Mas eu vou contar desde o início por que eu só passo férias em Paris Então, em 2012 eu fui convidada a participar de uma antologia Que seria um livro publicado no Brasil e seria traduzido pro francês E o lançamento do livro em francês seria em Paris No Salão do Livro Salão do Livro, o mesmo que o Bienal daqui do Brasil E aí eu aceitei participar E em 2012, em março de 2012, foi a primeira vez que eu estive em Paris E eu simplesmente me apaixonei pela cidade Porque eu fiquei pouco tempo, porque eu só fui pra lançar o livro E eu fiquei poucos dias e eu não conseguia ver tudo que eu queria Então assim, eu falei, bom, um dia eu volto Em 2013, no ano seguinte, eu voltei a Paris levando a minha mãe Pra conhecer também, de tão encantada que eu fiquei com a cidade Conhecemos tudo lá Em 2014, eu fui lançar um livro no Salão do Livro de Genebra, na Suíça Falei, bom, vou tirar férias, fico um pouquinho em Paris e um pouquinho na Suíça Então em 2014 eu fui também Em 2015, eu fui passar férias em Paris Em 2016, eu também fui Em 2017, eu fui pra Inglaterra Depois eu fui pra Paris Fiquei uns dias em Londres e uns dias em Paris Em 2018, eu fui pra Paris de novo Em 2018, eu fui pra Suíça Depois eu fui pra Paris de novo E 2019, 2020, que é essa série que vocês estão vendo Eu fui novamente O que que acontece? Gente, eu sou apaixonada pela cidade Não é segredo pra ninguém Quem me segue no Instagram vê que eu publico muita foto de Paris Então assim, eu me apaixonei pela cidade É uma cidade incrível, muito bacana Tem um milhão de coisas pra fazer Eu tento todo ano que eu vou fazer coisas diferentes Mas enfim, é uma paixão mesmo, sabe? Eu já fui pra Alemanha, Itália, Bélgica Mas na época eu não tinha canal no YouTube Então eu não tenho vídeo Não tenho recordações em vídeo Em 2017 que eu comecei com o canal aqui Agora em julho Vai fazer três anos de canal Então assim, pra mim é um hobby isso aqui Eu adoro, sabe? Filmar e mostrar as coisas que eu gosto pra vocês Então muita gente me pergunta Por que que eu só vou pra França? Eu até vou pra outros países também Mas assim, é que a minha base é em Paris Porque eu já conheço a cidade É mais fácil E às vezes eu pego o TGV Aí eu vou pra Inglaterra Ou eu vou pra Suíça Enfim, e filmo tudo pra vocês Então assim, gente É uma paixão E eu realmente faz oito anos consecutivos Que eu só passo férias em Paris Desde 2012 E o último sério que vocês estão assistindo agora Que foi agora em 2019 Que eu passei o Natal no Novo lá Em 2018 eu passei o Réveillon na Suíça É o Natal na Suíça É o Réveillon em Paris Tem vídeo no canal também Então assim, gente É uma paixão E pra ajudar, né Nessa minha paixão pela França O meu escritor preferido É Vitor Hugo Que é um escritor clássico, né Autor de Os Miseráveis Nossa Senhora de Paris Último Dizinho Condenado Quem gosta de literatura antiga E clássica Conhece, né E por incrível que parece Vitor Hugo era francês Morou em Paris Então eu tinha um sonho De conhecer a casa dele E eu estive lá duas vezes Tem vídeo aqui no canal também Vou deixar linkado pra vocês assistirem Então assim São N motivos que eu posso falar aqui Por que que eu só passo férias em Paris Mas assim É porque a cidade é apaixonante Eu amo demais Adoro a cidade Então assim Eu espero que vocês gostem dos vídeos E sempre que eu puder Eu vou retornar à cidade Com novas Com visitas a novos lugares Eu espero que vocês gostem Então obrigada por você acompanhar o canal E estar comigo aí desde o início Obrigada aos novos inscritos também Né E agora eu juro A gente está comemorando Três anos do canal Então eu só tenho a agradecer A todos vocês Tá bom E se ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que eu respondo Eu me encantei com a cidade A cidade tem muitas coisas pra se fazer Então cada ano que você volta lá Você até pode repetir passeios, né Mas você faz coisas diferentes É muito legal E eu realmente Sempre que eu puder Eu vou estar retornando à cidade Trazendo dicas pra vocês De coisas diferentes Restaurantes Enfim É isso aí Tá bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande beijo Tchau, tchau 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 Obrigado.